Hoje eu vou tentar desmistificar um segredo, uma lenda que dura anos, décadas, séculos. Será que existe realmente o pé grande? E se existe, será que podemos vê-lo? Hoje vamos descobrir neste mini documentário, Em Busca do Pé Grande. Em Busca do Pé Grande Bom, eu estou aqui sozinho e o que eu vou fazer é entrar nessa mata fechada e vou procurar por pistas que possam me levar até o Pé Grande. Hoje eu estou com a mochila, estou usando um casaco, estou usando luvas por causa da vegetação e de possíveis animais, insetos, para tentar me proteger um pouco. Então vamos lá, vamos ver no que vai dar, se eu vou encontrar alguma coisa. E vamos ver realmente se eu consigo desmistificar isso, se eu consigo provar ou não a real existência do Pé Grande. Vamos lá, vem comigo. Bom, isso aqui são pés de bambu. Vamos tentar atravessá-los. Olha, ele é muito resistente e dá inclusive para fazer uma arma para se proteger. Eu não vou fazer isso agora, porque eu não sei se vai ser realmente necessário, mas dá para fazer uma boa arma. A gente arranca um pedaço e põe uma lâmina na frente, tipo uma faca, alguma coisa. Dá para fazer uma boa arma para a gente se proteger de algum animal, de alguma coisa que seja preciso. Bom, vamos tentar passar aqui. Vamos lá. Bom, daqui em diante eu já não consigo mais visualizar os pés de bambu. Vamos, a mata vai ficando cada vez mais densa, mais fechada. E eu, o que eu vou fazer é começar a procurar por pistas, já do início aqui, entrando aqui na mata. Olha isso. Em volta dessa árvore tem alguns galhos. Em volta, na verdade, está muito irregular, como se fosse marcado certinho, quase um quadrado ou um retângulo. Isso chama um pouco a atenção. Pode ter sido causado pela natureza, ou quem sabe até pelo homem, ou quem sabe pelo pé grande. Aqui no tronco dessa árvore eu encontrei algo estranho, como se fosse pelos. Está grudado aqui na árvore. E realmente me chamou a atenção, como se tivesse passado alguém, alguma coisa aqui. Pode ser que seja alguma espécie de teia de aranha, mas, na verdade, está mais parecido com pelos, como se tivesse alguma coisa passada por aqui. Bom, vamos continuar seguindo. Vamos entrar aqui para ver o que acontece. Dizem que um dos sinais para você tentar chamar ou atrair o pé grande, é você bater um pedaço de galho de madeira no tronco de alguma árvore. E é isso que eu vou fazer agora. Nada. É, nem sinal. Nenhum tipo de resposta. E já está escurecendo, está quase anoitecendo, estou sozinho aqui. Mata muito fechada, olha isso. Eu vou fazer um 360 graus para vocês verem aqui. Nenhum sinal de civilização, de pessoas. Mas eu vou continuar procurando. Vamos lá. Vamos lá. Tudo aqui pode ser uma pista, uma pegada, uma árvore quebrada. Eu tenho que procurar por qualquer tipo de pista que me leve a alguma situação. Vamos lá. Até agora eu não encontrei nada. O sol já está próximo de se pôr. Eu tenho que continuar procurando. Isso aqui me chamou muita atenção também. Olha isso. Olha. Aqui é uma espécie de cipó. Olha só como está colocado. Eu ainda não tinha passado por aqui. Olha isso. Como se fosse usado para algum meio de transporte, para se locomover de um ponto para o outro. Assim como fazem os macacos. Mas não tem macaco aqui nessa região. Não há relatos de nenhuma espécie de macacos por aqui. Olha isso. É como se tivesse sido colocado há pouco tempo. E de uma forma bem estratégica. Enfim. Por um momento eu tive a sensação de estar muito perdido. É uma sensação estranha. Uns ruídos estranhos. Às vezes você sente a sensação de que está sendo observado por alguém, por alguma coisa. E é uma sensação bem estranha, na verdade. Mas eu vou continuar a minha busca. E eu vou tentar encontrar. Vou tentar provar ou não a existência do pé grande. Eu encontrei aqui um outro pedaço de madeira. E o que eu vou fazer é... Vou bater mais vezes no tronco dessa árvore. E ver se dessa vez eu tenho alguma resposta. E ouvi um barulho estranho. Como se estivesse vindo ali de trás, de dentro da vegetação. Agora dessa vez eu não ouvi nada. Mas a primeira vez que eu bati aqui eu ouvi um barulho como se tivesse passos ali. E a sensação de estar perdido é... É estranho. Realmente é muito sinistro. Olha aquilo. Na ponta de um galho dessa árvore. Tem um bolo preto como se fosse pelos. Não sei se vai dar para você enxergar bem, mas... É como se fosse realmente um bolo de pelo muito preto, muito estranho. Eu não sei o que é, mas... Realmente muito estranho. Um bolo de pelo preto pendurado na ponta da árvore. E como eu disse... Não existe relato de macacos nessa região. Eu escutei um barulho. Como se alguém tivesse jogado alguma coisa ali. Como se fosse um pedaço de pedra. Ou de madeira. Eu vi um barulho vindo de dentro da mata. Dos arbustos. Eu vou tentar me aproximar mais. Para ver se dá para descobrir o que é. Isso. Isso é o que eu chamo de uma boa pista. O tronco da árvore está desgastado. Como se... Como se tivesse sido arranhado por unhas de um animal de grande porte. Ou quem sabe até do pé grande. Não parece ter sido por... Causado por mão humana. Pois... São raspagens aleatórias. Como se fosse realmente de unhas de um animal ou de um ser estranho. Bom... Essa aqui foi mais uma pista. E eu vou considerar isso. Eu vou continuar seguindo. E ver se eu encontro mais alguma coisa. Tem muito mosquito. Espera. Eu acho que eu... Ouvi alguma coisa. Na verdade não dá para ver nada. Não... Não dá para... Enxergar nada além de mata. Mas eu tive a sensação de ter ouvido alguma coisa. Eu vou continuar andando. Bem devagar. Uh! Uh! Nada. Isso aqui... Pode ter sido montado estrategicamente. Como uma forma de abrigo. Colocaram essa palha aqui ao lado. E mais acima. Colocaram mais uma. Como se fosse uma espécie de telhado. E isso aqui pode realmente. Ter abrigado. Alguma coisa. Agora. Eu ouvi pegadas. Claramente. É... Realmente passos andando no meio da vegetação. Ou... Algum tipo de animal grande. Ou... Ser humano. Ou algum ser. Estranho. Mas certo é que eu ouvi. Algumas pegadas. E já está ficando bem tarde. Eu acho melhor eu... Espera. Eu acabei de ouvir mais alguma coisa aqui desse lado. Eu estou sozinho aqui. E eu acho melhor eu parar por aqui. E vou seguir em frente. A lenda do pé grande. Ela existe mundialmente. Ela é conhecida no mundo inteiro. E ele pode existir em qualquer país. Em qualquer lugar. Hoje eu vim aqui sozinho. Tentei desmistificar. Tentei procurar por pistas. Que me levasse a alguma prova física. Que exista realmente o pé grande. Mas hoje. Eu não consegui provar. Se existe. Ou se não existe. O pé grande. Espero que... Quem sabe alguém consiga provar. Porque realmente. Eu andei na mata fechada. Eu procurei por pistas. Eu não consegui encontrar. Nem provar. Nada. O que não quer dizer. Que ele exista. Ou não. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários. O que você achou. Se você sabe alguma história. Sobre o pé grande. Ou alguma outra lenda. Local. Ou mundial. E deixe nos comentários. Dá sugestões de vídeo. Que tipo de lenda. Ou que tipo de vídeo. Você quer ver aqui. Este foi um mini documentário. Produzido pelo Franklin. Do canal Clean. Muito obrigado a todos. E agora eu tenho que ir. Porque está ficando noite. Não estou preparado para fazer fogueira. Estou sem mantimento. Sem água. E é muito fácil de você se perder. Na mata fechada. Principalmente esse horário. Quando está escurecendo. Mas fica aqui. Uma pergunta. Realmente existe o pé grande? E se ele existe. Será que algum dia. Alguém vai conseguir. Provar a sua existência? Muito obrigado. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.